Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Ramon Dino começou a esconder o seu shape rumo ao Arnold, Ohio. Urs, em podcast, promete um físico muito melhor do que no Mr. Olympia e cita inspiração em Dorian Yates para esconder o shape durante a preparação. Marcelo Horst mostra shape atual no pump após um treme de peitoral e ele não para de crescer no off-season. Gabriel Zancanelli faz exames importantíssimos para o coração e explica a importância disso na carreira de um físico turista. Tudo isso e mais um vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscreva no canal, ativando o sininho e bora começar. E amigos, e antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos uma indicação da Madrugão Suplementos para vocês. Eleve seus treinos a outro nível com o pré-treino Horus da Max Titânio por menos de R$ 150,00. E ainda, você ganha uma creatina de 100g na compra do pré-treino. Vocês podem pagar ainda mais barato nesta promoção usando o nosso cupom de desconto BBN antes de fechar a compra. O link para o site está aqui na descrição. Amigos, e vamos começar o vídeo de hoje falando sobre o Marcelo Horst, que ontem postou alguns stories do seu treino de peitoral. Inclusive, essas duas fotos aqui, mandando a pose o mais musculoso. Rapaziada, olhem o tamanho que o Horst já está nesse off-season. Não tem jeito, esse cara é open, rapaziada. Além desses stories mostrando o shape, ele deixou alguns vídeos do seu treino de peito. Inclusive, esse supino inclinado no Smith com 70kg de cada lado. Sinceramente, está sendo bem da hora ver o Horst 100% focado nos treinos, sem nenhuma limitação de lesão. Quem acompanha ele há muitos anos, sabe que alguns anos atrás, seria impossível ver ele treinando tão pesado assim por uma lesão no ombro que ele tinha. E com o passar do tempo, a gente vai ver ele treinando mais pesado e ficando cada vez melhor. E aí amigos, vocês estão ansiosos para ver o Horst competindo novamente? Comentem aí! Mudando de assunto e agora falando sobre o Ramondino, parece que agora o atleta vai começar a esconder um pouco mais o seu shape. Ontem, ele postou um stories no Instagram de um vídeo de atualização, possivelmente para o Crisacito. Porém, em cima do seu shape, ele deixou uma imagem do seu rosto, não deixando ninguém ver a sua condição física atual. Então, possivelmente, agora só veremos uma atualização completa do Dino quando estivermos mais próximos do evento. A última atualização mais completa do Ramon foi aquela que ele postou no seu canal no YouTube semanas atrás, após um treino com o Renato Cariani. Desde então, ele vem deixando o físico mais escondido e até treinando com camisas mais largas nos vídeos da Max Titânio e no canal do Renato Cariani. Bora ficar de olho na próxima atualização do físico dele, porque, quando ele mostrar, veremos algo bem diferente do que vimos semanas atrás. E aí, amigos, quais são suas expectativas para o Ramon em Ohio? Comentem aí! Ainda sobre a Classic Physique em Ohio, agora vamos falar sobre o Wurz. Quem acompanha o atual Top 4 Olímpia sabe que ele vem escondendo o shape desde o início da preparação. E muita gente estava se perguntando o porquê ele estava fazendo isso. Em recente podcast com o Fuad, o Wurz falou sobre isso. E citou inspiração em Dorian Yates para se manter nas sombras. Ele falou também que vai chegar com um aspecto mais denso e condicionado do que no Olímpia. E hoje, faltando cinco semanas para o Arnold, ele se sente melhor do que há duas semanas para o último Olímpia. Confira aí os trechos legendários que o nosso colega do canal Miguel Chaim postou ontem no seu canal. Terence está fazendo o show, Terence está ganhando o show no ano passado, eu acho. Brionn está fazendo o show e você tem Ramon fazendo o show. Eu não tenho certeza de nenhum outro nome, eu sei que esses três estão fazendo o show e eles estavam na top 5 na Olímpia. Então, você ganhou o Ramon e Terence e Brionn estão em frente de você. Você acha que você já fez o suficiente nesta temporada para poder pegar em frente de eles? O 6 semanas de morar em L.A. definitivamente, definitivamente, worked out. The in-and-out pumps. I did a recovery phase and then I still put on so good muscle quality and good muscles and I think I improved. I did major improvements from Olympia to the Arnolds, so we will see. So we should expect a different look. Yeah. Yeah? Yeah. How much more weight do you think you put on? 3, 4 pounds? 5 pounds maybe? 3, 4 pounds, yeah, but I try to get even more crispier, even more. in the craziest condition you're ever going to see from me. Now it's definitely much more grainier and I look like 5 weeks out for the Arnolds. I look like better than 2 weeks before the Olympia, so it's very, very cool to see that the hard work really pays off. I live with Yates one year ago in Mabea and he told me in this area, everybody puts his picture on Instagram and is like, you can see how everybody looks before the show. Yeah. And I was sitting there with him and he said like, why you don't do the shadow mode? Yeah. And since Dorian Yates said that to me, I don't show my physique until the peak week. And then, yeah, because the cool thing is, you can see the improvements from Olympia to Arnold's if I don't show my physique, you know? I don't disagree with that strategy, but I think it's a lot harder to be the shadow nowadays. And then, my friends, what do you expect from Dorian Yates in this Arnold Ohio? Comentem aí. Now, back to the national scenario, in a recent video for the Fabricio Pacholocchi, our second best class physique in the country, Gabriel Zancanelli, made an examines of heart, including a great examiner, where he had to be running on the stairs. It's very cool to see the athletes having this type of care with their health. Afinal, it's very important to have control of their health cardiovascular, even more in our sport. And we don't need to remember the amount of athletes that left us in the form of in the physical turismo. The Zancan and the doctors talked a little after the examines. Let's see what they said about the cardiovascular health cardiovascular of Zancanelli and about these examines themselves. So, guys, finally the video here, the Pacholocchi needed to go, but I want to thank you here to the Dr. Luciano, Dr. Amadir, Dr. Alexandre, thank you very much for the publication, for the time we stayed here to be able to hear the heart of the boy. Thank you very much for the examines. We did the examines. We did the examines. We did the examines. We did the examines. I will have a follow-up, as every athlete should have. So, I'll give you a tip here, guys. Please do it. I have 24 years, but I'll have a follow-up for the rest of my life. And if you are also a young athlete, please do it. Please do it. Because it's very important to you, in this world of physical turism, to be careful of all parts. I want you to talk a little bit about how it was done and how it was done. Yeah. So, we did an advanced exercise of the examines of the program, I'm going to do it at home, but at the moment, it's all good. It's all good with the type of effort that he did. So, we know that he's trained in auto-criticality. The examines already showed me. So, he did a good examines of the examines. o doutor Alexandre depois vai comentar um pouco foi bem então um cara que vai pra cima vamos buscar aí o melhor performance possível pra ele e melhorar cada vez mais a performance dele tem que cuidar que eu quero competir o resto da minha vida até os 40 depois é só ganhar dinheiro correu de bola a gente estão assim fizemos a experimentar dos anca é o 2 máximo previsto dele passou inclusive um pouco ou seja vai dar um velho de um velho 2 bom tá certo que normalmente isso é atípico do bodybuilder sinal não é frequente observarmos aqui né porque normalmente eu não gosto de cargo só que os anca apesar de não gostar mas ele faz cargo eu faço então está de parabéns isto a repercussão na ergo espiro ea gente vai fazer esse acompanhamento longitudinal dele e certeza que se deu dois máximo dele para estourar vai ficar como nível de atleta aí rompendo barreiras de e predigmas a regime de que pode hoje não pode ter um velho 2 tão elevado né mas que a gente quer que os anca eles não portaram melhor é a caminho do olho do campeão olímpico né embora e com doutor valdinho cuidando dele aqui abaixo de um esticulado e eu acho que ele vai conseguir fazer tudo que ele conseguiu todo o projeto que ele tem pela frente eu não compro em time eu acho acho que o time tá forte hein tá forte hein tá forte hein tá demais boa show em bola então é isso galera conteúdo muito importante pra vocês estão reforçando o que o pacho disse compartilhe né mande para o seu amigo sua amiga aí atletas e tudo porque a gente precisa colocar isso na mente da dos atletas e dos novos praticantes do esporte que precisa cuidar mas é isso aí rapaziada por hoje é só esperamos que vocês tenham curtido o vídeo já vai deixando aquele like sempre ajuda muito na divulgação se inscreveram no canal ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos e comentem aí também as suas críticas sugestões e é claro opiniões sobre o vídeo tamo junto forte abraço a todos valeu falou e fui e aí